Espírito Santo Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que Tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. Me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal, a verdade e todo o caminho que leva à paz. Espírito Santo, envia-me Tua força para que a Tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, me conceda o dom da compreensão, para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida, para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por Sua luz divina, para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos Seus ensinamentos, e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, divino poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus, para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. Mostra-me, Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai, que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos, para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade, que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai e ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado, para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a Tua consolação, ó Divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus, para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial. Derrama os Teus dons, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que Tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que Tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando, manifestando milagres e maravilhas com esperança. Apresentas o Teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a Sua ajuda e derramando os Seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito da Verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração. Eu Te chamo enquanto eu durmo, para que me ajude com a Tua proteção amorosa, para que me rodeie com as Tuas asas, para que a Tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a Sua simples assistência, tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo, seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo. Espírito Santo, irradia com a Tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos, todos aqueles que eu amo. Espírito Santo, concede-nos a alegria de ser abençoado com os Teus dons. Nós nos consagramos confiando na Tua misericórdia, para que Tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão. Porque no Teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto, antes mesmo diante das adversidades. Entra na minha vida, Espírito Santo, para que a Tua Palavra de Deus sempre reine em minha vida. Espírito Santo, eu invoco o Teu imenso poder, que o Teu fogo vivo queime em meu coração, que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem. Eu peço que Tu habites na minha vida, no meu cotidiano. Espírito Santo, eu preciso da Tua força neste momento. Eu preciso da Tua sabedoria para enfrentar conflitos. Que os Teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna, em direção à alegria de Deus. Espírito abençoado, venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção. Coloque a minha fé e a minha esperança em Tua generosidade. Aceita esta oração, aceita a minha súplica. Gratidão, Espírito Santo, porque somente Tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da Tua magnífica glória. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Amém. Espírito Santo, Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo. E eu peço que Tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. Me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal, a verdade e todo o caminho que leva à paz. Espírito Santo, envia-me Tua força para que a Tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo, Paráclito, me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida, para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por Sua luz divina para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos Seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, Divino Poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. Mostra-me, Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai e ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação, ó Divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial. Derrama os teus dons, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando, manifestando milagres e maravilhas com esperança. Apresentas o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a sua ajuda e derramando os seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração, eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a tua proteção amorosa, para que me rodeie com as tuas asas, para que a tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência, tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo. Espírito Santo, irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos, todos aqueles que eu amo. Concede-nos a alegria de ser abençoado com os teus dons. Nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão. Porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades. Entra na minha vida, Espírito Santo, para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida. Espírito Santo, eu invoco o teu imenso poder, que o teu fogo vivo queime em meu coração, que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem. Eu peço que tu habites na minha vida, no meu cotidiano. Espírito Santo, eu preciso da tua força neste momento. Eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos. que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna, em direção à alegria de Deus. Espírito abençoado, venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção. Coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade. Aceita a estouração, aceita a minha súplica. Gratidão, Espírito Santo, porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Amém. Espírito Santo, Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. Me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal a verdade e todo o caminho que leva à paz. Espírito Santo, envia-me tua força para que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo, me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida, para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por sua luz divina, para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos seus ensinamentos, e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, Divino Poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus, para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. Mostra-me, Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai, que é capaz de restaurar a paz do mundo, e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade, que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai e ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado, para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação, ó Divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus, para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial. Derrama os teus dons, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando-o, manifestando milagres e maravilhas com esperança. Apresentas o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a sua ajuda e derramando os seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração, eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a tua proteção amorosa, para que me rodeie com as tuas asas, para que a tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência, tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo. Espírito Santo, irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos, todos aqueles que eu amo. Concede-nos a alegria de ser abençoado com os teus dons. Nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão, porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades. Entra na minha vida, Espírito Santo, para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida. Espírito Santo, eu invoco o teu imenso poder, que o teu fogo vivo queime em meu coração, que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem. Eu peço que tu habites na minha vida, no meu cotidiano. Espírito Santo, eu preciso da tua força neste momento. Eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos. Que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna, em direção à alegria de Deus. Espírito abençoado, venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção. Coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade. Aceita esta oração, aceita a minha súplica. Gratidão, Espírito Santo, porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória. que assim seja hoje, amanhã e sempre. Amém. Espírito Santo, Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça a minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal, a verdade e todo o caminho que leva à paz. Espírito Santo, envia-me tua força para que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo, Paráclito, me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida, para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por sua luz divina para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, Divino Poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. Mostra-me, Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade. Que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai e ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação, ó Divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso do nosso Pai Celestial. Derrama os teus dons, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando, manifestando milagres e maravilhas com esperança. apresenta-as o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a sua ajuda e derramando os seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração. Eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a tua proteção amorosa, para que me rodeie com as tuas asas, para que a tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo. Espírito Santo, irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos, todos aqueles que eu amo. Concede-nos a alegria de ser abençoado com os teus dons. Nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão. Porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades. Entra na minha vida, Espírito Santo, para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida. Espírito Santo, eu invoco o teu imenso poder, que o teu fogo vivo queime em meu coração, que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem. Eu peço que tu habites na minha vida, no meu cotidiano. Espírito Santo, eu preciso da tua força neste momento. Eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos, que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna, em direção à alegria de Deus. Espírito abençoado, venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção. coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade. Aceita a estouração, aceita a minha súplica, gratidão, Espírito Santo, porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória. que assim seja hoje, amanhã e sempre. Amém. Espírito Santo Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. Me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal a verdade e todo o caminho que leva à paz. Espírito Santo, envia-me tua força para que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo, Paráclito, me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por sua luz divina para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, Divino Poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. Mostra-me, Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai e ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a Tua consolação, ó Divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial. Derrama os Teus dons, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que Tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que Tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando, manifestando milagres e maravilhas com esperança. Apresentas o Teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a Sua ajuda e derramando os Seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração, eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a Tua proteção amorosa, para que me rodeie com as Tuas asas, para que a Tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo. Espírito Santo, irradia com a Tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos, todos aqueles que eu amo. concede-nos a alegria de ser abençoado com os teus dons. Nós nos consagramos confiando na Tua misericórdia para que Tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão, porque no Teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades. Entra na minha vida, Espírito Santo, para que a Tua Palavra de Deus sempre reine em minha vida. Espírito Santo, eu invoco o Teu imenso poder, que o Teu fogo vivo queime em meu coração, que seja fonte de inspiração de onde toda piedade e força vem. Eu peço que Tu habites na minha vida, no meu cotidiano. Espírito Santo, eu preciso da Tua força neste momento, eu preciso da Tua sabedoria para enfrentar conflitos, que os Teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna, em direção à alegria de Deus. Espírito abençoado, venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção. coloque a minha fé e a minha esperança em Tua generosidade, aceita esta oração, aceita minha súplica, gratidão Espírito Santo, porque somente Tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da Tua magnífica glória. Que assim seja hoje, amanhã e sempre. Amém. Espírito Santo Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que Tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. Me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal, a verdade e todo o caminho que leva a paz. Espírito Santo, envia-me tua força para que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida, para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por sua luz divina, para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, Divino Poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus, para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. mostre-me Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai, que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade. Que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai e ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação, ó Divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial. Derrama os teus dons Espírito Santo enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando, manifestando milagres e maravilhas com esperança. Apresentas o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a sua ajuda e derramando os seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração, eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a tua proteção amorosa para que me rodeie com as tuas asas, para que a tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência tudo tudo que aflige minha alma e meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo Espírito Santo irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos todos aqueles que eu amo concede nos a alegria de ser abençoado com os teus dons nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades entra na minha vida Espírito Santo para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida Espírito Santo eu invoco o teu imenso poder que o teu fogo vivo queime em meu coração que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem eu peço que tu habites na minha vida no meu cotidiano Espírito Santo eu preciso da tua força neste momento eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna em direção à alegria de Deus Espírito abençoado venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade aceita esta oração aceita minha súplica gratidão Espírito Santo porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória que assim seja hoje amanhã e sempre amém espírito Santo consolador conceda-me o dom da força enquanto eu durmo vinde a mim nesta noite eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que tu chegues e faça morada em minha vida fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia as tempestades e as armadilhas ajuda-me Espírito Santo a ser forte no meio das fraquezas espirituais me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal a verdade e todo o caminho que leva a paz Espírito Santo envia-me tua força para que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma Espírito Santo Paráclito me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida para que eu entenda os outros com amor misericórdia e paz eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade Espírito Santo me conceda o dom da ciência iluminada por sua luz divina para que eu entenda o plano de Deus na minha vida para que eu tenha obediência a Deus e aos seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus Conselheiro Espírito Santo Divino Poder Concede-me o dom de conselhos ilumina o entendimento que eu busco em Deus para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações mostram-me Espírito Santo a verdadeira face amorosa de Deus Pai que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade Espírito Santo me conceda o dom da piedade que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai ao de Cristo Jesus que o meu fervor espiritual seja sempre renovado para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação ó Divino Espírito Santo concede-me também o dom do temor de Deus para que meus pensamentos palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial derrama os teus dons Espírito Santo enquanto eu durmo eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim bendito Espírito Santo que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas curando manifestando milagres e maravilhas com esperança apresentas o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas a minha oração me fornecendo a sua ajuda e derramando os seus dons poderosos em mim Espírito Santo Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a tua proteção amorosa para que me rodeie com as tuas asas para que a tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo Espírito Santo irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos todos aqueles que eu amo concede nos a alegria de ser abençoado com os teus dons nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades entra na minha vida Espírito Santo para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida Espírito Santo eu invoco o teu imenso poder que o teu fogo vivo queime em meu coração que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem eu peço que tu habites na minha vida no meu cotidiano Espírito Santo eu preciso da tua força neste momento eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna em direção à alegria de Deus Espírito abençoado venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade aceita esta oração aceita minha súplica gratidão Espírito Santo porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória que assim seja hoje amanhã e sempre amém Espírito Santo Consolador conceda-me o dom da força enquanto eu durmo vinde a mim nesta noite eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que tu chegues e faça morada em minha vida fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia as tempestades e as armadilhas ajuda-me Espírito Santo a ser forte no meio das fraquezas espirituais me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal a verdade e todo o caminho que leva a paz Espírito Santo envia-me tua força para que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma Espírito Santo Paráclito me conceda o dom da compreensão para para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida para que eu entenda os outros com amor misericórdia e paz eu aceito eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade Espírito Santo me conceda o dom da ciência iluminada por sua luz divina para que eu entenda o plano de Deus na minha vida para que eu tenha obediência a Deus e aos seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus Conselheiro Espírito Santo Divino Poder concede-me o dom de conselhos ilumina o entendimento que eu busco em Deus para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações mostra-me Espírito Santo a verdadeira face amorosa de Deus Pai que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade Espírito Santo me conceda o dom da piedade que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai ao de Cristo Jesus que o meu fervor espiritual seja sempre renovado para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação ó Divino Espírito Santo concede-me também o dom do temor de Deus para que meus pensamentos palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial Derrama os teus dons Espírito Santo enquanto eu durmo eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim bendito Espírito Santo que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas curando manifestando milagres e maravilhas com esperança apresentas o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas vindas a minha oração me fornecendo a sua ajuda e derramando os seus dons poderosos em mim Espírito Santo Espírito da verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração eu te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a tua proteção amorosa para que me rodeie com as tuas asas para que a tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a sua simples assistência tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo Espírito Santo irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos todos aqueles que eu amo concede-nos a alegria de ser abençoado com os teus dons nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades entra na minha vida Espírito Santo para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida Espírito Santo eu invoco o teu imenso poder que o teu fogo vivo queime em meu coração que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem eu peço que tu habites na minha vida no meu cotidiano Espírito Santo eu preciso da tua força neste momento eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna em direção à alegria de Deus Espírito abençoado venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade aceita esta oração aceita minha súplica gratidão Espírito Santo porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória que assim seja hoje amanhã e sempre amém fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia as tempestades e as armadilhas ajuda-me Espírito Santo a ser forte no meio das fraquezas espirituais me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal a verdade e todo o caminho que leva a paz Espírito Santo envia-me tua força para que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma Espírito Santo Paráclito me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida para que eu entenda os outros com amor misericórdia e paz eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade Espírito Santo me conceda o dom da ciência iluminada por sua luz divina para que eu entenda o plano de Deus na minha vida para que eu tenha obediência a Deus e aos seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus Conselheiro Espírito Santo Divino Poder Concede-me o dom de conselhos ilumina o entendimento que eu busco em Deus para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações respostas Mostra-me Espírito Santo a verdadeira face amorosa de Deus Pai que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade Espírito Santo me conceda o dom da piedade que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai ao de Cristo Jesus que o meu fervor espiritual seja sempre renovado para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a tua consolação ó Divino Espírito Santo concede-me também o dom do temor de Deus para que meus pensamentos palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial Derrama os teus dons Espírito Santo enquanto eu durmo eu abro os meus braços e eu permito que tu chegues e faça morada em mim bendito Espírito Santo que tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas curando manifestando milagres e maravilhas com esperança apresentas o teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo Espírito Santo irradia com a tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos todos aqueles que eu amo concede-nos a alegria de ser abençoado com os teus dons nós nos consagramos confiando na tua misericórdia para que tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão porque no teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades entra na minha vida Espírito Santo para que a tua palavra de Deus sempre reine em minha vida Espírito Santo eu invoco o teu imenso poder que o teu fogo vivo queime em meu coração que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem eu peço que tu habites na minha vida no meu cotidiano Espírito Santo eu preciso da tua força neste momento eu preciso da tua sabedoria para enfrentar conflitos que os teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna em direção à alegria de Deus Espírito abençoado venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção coloque a minha fé e a minha esperança em tua generosidade aceita a estouração aceita a minha súplica gratidão Espírito Santo porque somente tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da tua magnífica glória que assim seja hoje amanhã e sempre amém 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 Obrigado.